Difícil ter unha comprida, né gente? Olha só isso aqui Antes de vir gravar esse vídeo, eu resolvi vir me preparar, fui arrumar meu cabelo, lavei, né? Porque passar uma escova que a criatura não sabe fazer, então não fica bom, né? Tem que ir no salão de beleza Aí eu resolvi pintar a unha, esse cabelo aqui tá me incomodando Deixa eu arrumar melhor aqui, eu acho que tá mais apresentável Aí a criatura resolveu pintar as unhas, eu pintei Só que como eu não sei esperar, usei o secante e tudo mais, não deu certo, né? Aí resolvi vir aqui fazer o vídeo, olha aqui Minhas unhas essas aqui, gente, estavam enormes Aí quebrou uma anteontem, aí essa mão outra Tá, daí resolvi colar a unha postiça, vamos fazer, colei só aqui, ó Vamos fazer o vídeo e a unha sai toda borrada, então Que merda, hein? Sabia não? Ignorem, tá bom? Mas vamos lá, gente Pra quem não tá entendendo nada e caiu de paraquedas aqui nesse canal Muito bem-vindo ao meu canal Esse aqui é o canal bem estiloso Sejam muito bem-vindos Já chega dando aquele like Aperta o botão aí pra mim, por favor Compartilha esse vídeo também Que vai me ajudar muito a crescer esse canal E eu poder trazer mais conteúdos aqui pra vocês, tá? Não se esqueçam de inscrever também Olha que eu sei que vocês estão com um costume muito feio Que vocês venham assistir aqui os meus vídeos Mas vocês não se inscrevem E vocês não vão lá curtir pra mim Então, por favor, façam isso, tá bom? Mas vamos então ao que interessa, né? Esqueci de me apresentar Meu nome é Priscila Graonke, né? E esse cabelo que tá incomodando Vou esconder esse tufinho aqui Agora tá melhor Gente, hoje eu vim aqui fazer um tutorial Desta base aqui pra vocês, ó Que é a base da Bruna Tavares É pausa para feminices, tá? E eu resolvi vir fazer esse tutorial aqui pra vocês Oi, filho Bem? Deixa a mamãe gravar aqui agora, então, tá bom? Então, fecha a porta pra mamãe e filho É assim mesmo, gente O bebê tá dormindo Daí eu consegui vir gravar o vídeo Filho, por favor Deixa lá pra mamãe Mamãe, pode falar uma coisa que eu tenho que fazer? Hã? Eu tenho um like Se você bater 300 mil likes Amor, se você bater 300 mil likes 300 mil likes 300 mil likes, gente, tá bom? Se você bater 300 mil likes Eu vou trazer pra você o House Keeper Pro Então tá bom Então deixa a mamãe agora gravar Fecha a porta e não faz barulho, tá bom? Voltando para, então, o vídeo Gente, pra não assustar vocês Eu vim só com meus olhos maquiados E um brilhinho labial E eu vou passar essa base aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como eu falei, é da Bruna Tavares Pausa para feminices Né? E a cor É a cor mais branquinha que tem, tá? É a C10 Peraí, gente Vou ter que dar um pausa aqui no vídeo Porque senão ele vai acordar o mais novinho Peraí Voltei Então, vamos continuar o vídeo agora, gente Então eu vou passar, então, essa base aqui junto com vocês E eu vou te dizer o que eu achei da base Já estou usando ela já tem algum tempo, já E eu realmente estou gostando Eu paguei nela mais ou menos Eu não me lembro direito Uma faixa de uns 40 reais, eu acho Então eu achei que ela é boa, bonita e barata Somos 3B Por isso eu trouxe aqui pra vocês, né? Aqui ela está dizendo que ela é uma base mate Tá? De cobertura mate E pó higiênica, é oil free Eu gostei bastante, realmente Ela não fica oleosa, assim, na pele Você pode só passar ela Não precisa passar pó Mas se você quiser dar aquela seladinha na base Daí sim, daí é legal você pegar e colocar Passar um pozinho Eu vou passar a base aqui, então, no meu rosto Tá? Que eu estou sem E a gente vai vendo junto O que eu acho da base Na realidade já tenho uma opinião formada, né? Que diz que ela tem uma cobertura uniforme também Uma textura veludada Resistente à água Então, é isso na questão de suar Se você ficar com ela Já fiquei com ela em dias muito quentes Dias frios Já testei bastante ela Realmente, eu achei assim que ela segura bastante até E ela é realmente Ela é uma base de longa duração Eu gostei, não é? Assim, as mil, mil maravilhas Eu sou a louca das bases Eu vivo testando base Mas essa aqui, realmente, eu gostei Pela questão do preço Que é um preço bom E realmente, ela tem cumprido o que promete Então, vamos lá Eu vou colocar um pouquinho aqui Deixa eu colocar aqui Aqui Gostei também desse biquinho dela Olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que vocês podem fazer assim, ó Geralmente, eu colocava ela na Direto no No meu pincelzinho de maquiagem Na esponjinha E não ficava legal Aí, eu usei essa esponjinha aqui Que já tá meio sujinha Tá na hora de lavar Eu detesto lavar pincel de maquiagem Aí, eu comprei essas outras esponjinhas aqui Mas não me adaptei ainda Comprei essa Tá até sujinha Que eu testei E comprei esse outro kitzinho aqui Olha que lindo Olha que fofo, gente São macarons, né? Vem seis aqui Coisa mais linda Essas eu não tive coragem de usar ainda Mas vamos lá Então, vamos usando essa daqui mesmo Então, eu vou espalhar bem aqui elas Deixa eu pegar meu espelhinho aqui Peraí Ó, ela é bem branquinha Porque a minha pele é branca Quando eu fui comprar Eu fiquei com medo Porque eu achei que talvez fosse ficar muito branca Eu fosse parecer a A Vandinha Adams, né? Aí, eu fiquei com um pouquinho de medo, né? Mas, enfim Foi bom Eu gostei Porque cobriu bastante aqui as olheiras Porque, sabe? Mãe, né? Eu tenho um bebezinho de um ano Sabe que a gente vive parecendo o zumbinho The Walking Dead Parece um figurante do The Walking Dead Sempre Então, a gente tem que estar sempre com um corretivo bom Uma base boa, né? Para não dar aquele susto, né? Para as pessoas, né? Então, eu vou espalhando aqui Eu vou acelerar o vídeo Para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Já temos três minutos de vídeo Mais ou menos isso, eu acho Então, para não ficar cansativo, tá? Então, agora eu já passei a base Eu espalhei bem Eu estou com uma marquinha aqui, ó É porque antes de eu vir gravar o vídeo para vocês Eu acabei espremendo uma espinha aqui Não façam isso, tá? É errado, olha só Fiquei com uma marquinha Mas estava me incomodando, sabe? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar, então, o meu corretivo Não, este vídeo não é um vídeo de maquiagem Tutorial de maquiagem Mas eu vim aqui falar para vocês da base Só que eu estou já me maquiando Para não assustar vocês, né? Eu uso o corretivo da Tracta Eu gosto bastante Acho bem bom ele Vamos passar aqui só nesses cantinhos aqui Que eu acho que está Parecendo The Walking Dead, né? Então, gente O que eu achei da base? Sinceramente, eu gostei muito dela Tanto é que o restinho que fica aqui nela Eu já pego, não deixo escapar nada Eu gostei muito da base Muito mesmo Acho que ela é uma base muito boa Agora eu estou só com a base Tá? Sem pó, sem nada Passei antes Eu esqueci de falar para vocês O meu protetor solar Fator 50 É o que eu utilizo E eu realmente gostei muito da base Se eu recomendaria ela Com certeza, eu recomendaria ela de olhos fechados Eu gostei bastante, como eu falei Por quê? Por conta do preço É um preço bom, tá? E ela cumpre realmente o que promete Durante o dia Ela não fica escorrendo Não fica oleosa Óbvio que se você estiver lá no Saara Lá no deserto Saara Ela vai escorrer, né, gente? Daí não tem como, né? Deixa eu passar aqui um pozinho agora Aí o que acontece Não vai esperar Daí um milagre da base Mas realmente Ela não te deixa com Assim, com o aspecto De que tá Passou um óleo na cara Ou foi na cozinha Lá fazer o almoço A janta Eu achei muito boa Ela tem cobertura mesmo Uniforme Ela é realmente Ela te deixa com A textura aveludada Não deixa com aquele aspecto De seco Pra que lado, né? Então eu gostei Bastante mesmo Gostei muito Dessa base Como eu falei pra vocês Eu recomendo O tom de cor Que eu tô usando É o C10 Aí tem uma outra Que é um tonzinho Um pouquinho mais acima Que talvez seria melhor Pra mim Né? Mas eu gostei dessa também Por quê? Porque daí eu posso abusar Um pouquinho mais Do contorno Da iluminação Aí eu acho bom Sabe? Geralmente Quando eu ia testar A base Eu pegava E passava Aqui Aí me disseram Que não Que é errado Que na realidade Você tem que passar aqui Onde tem essas veinhas Ou aqui no cantinho Que não me lembro agora Onde a mulher falou Mas é aí Vou colocar aqui A fotinha pra vocês Aqui corrigindo Se eu estiver falando errado Olha só, né? A gente vem trazer Tutorial de maquiagem Não sabe nem dizer Onde que é pra testar, né? Mas é isso aí, gente Vivendo e aprendendo, né? Então, tô passando aqui Um pó Tô carregando no pó Como vocês podem ver, né? Então eu vou acelerar De novo o vídeo pra vocês Pra não ficar Um vídeo muito cansativo E muito longo Tá bom? Se eu usaria Se eu usaria Se eu usaria Essa base novamente Com certeza Aonde você encontra ela Bom, você pode encontrar ela No Mercado Livre No site Facilmente Em lojas de cosméticos Eu encontrei ela Comprei na Léo Cosméticos Não, não é propaganda Eles não me pagaram Pra fazer a propaganda Mas eu já tô dizendo Que eu encontrei lá E se vocês quiserem Me patrocinar Léo Cosméticos Eu aceito Tá bom? Continua acelerando aí DJ Toca o som Léo Cosméticos Já está ficando Mais apresentável Voltando então Agora de já estar Mais apresentável Com uma masiquinha Boa, né? Uma basezinha Epa Calma, calma aí Priscila, calma aí Voltamos então Agora mais apresentável Com uma makezinha básica Agora acertei, né? E antes que vocês Me perguntem O meu batom É uma misturinha Do batomzinho Já tá velho Já da Dylos É o Coque Alto Aí temos aqui O batom da MAC Rosa O Jean-Baptiste E temos também Este batom aqui Da Too Faced Que é a cor Nananana Não achei Mizopiri Não sei se é assim que fala Se eu estiver falando errado Coloquem lá no Google O nome que eu vou Colocar aqui na tela Daí ele vai dizer direitinho Pra vocês consultar aqui tudo Mas voltando aqui Vamos deixar as brincadeiras geladas Voltando então A base Gente Se eu recomendo Recomendo Esse cabelo Tá me incomodando Então Eu recomendo Sim Recomendo bastante Ela cumpre o que promete Como eu falei pra vocês Ela segura bem a maquiagem Durante o dia Não fica derretendo Óbvio que ela não faz milagre Né Mas realmente Ela é muito boa Ela é oil free Ela tem sim Uma textura aveludada É cobertura mate Então se você quiser Não precisa passar um pozinho Eu gosto de colocar pra selar Principalmente agora no verão Que tá Muito quente Muito abafado Então eu gosto de colocar Como vocês viram Eu carreguei bem ali Mas não precisa Se não quiserem Principalmente No inverno Tá A minha base Então a cor dela É a C10 Como eu falei pra vocês Eu gosto desse tonzinho claro Por quê? Porque daí eu posso abusar No contorno Eu não coloquei muito aqui hoje Fiz uma make mais basiquinha mesmo Mas agora saiu direitinho de novo Mas aí você pode colocar Abusar bem Pra quem é mãe Como eu Tenho duas criancinhas pequenas Então a gente tá sempre Pode ser The Walking Dead Então é bom Porque cobre bem as olheiras Embora eu tenha utilizado Corretivo também Mas ela cobre bem Assim bastante perfeições Coisinhas que você tem na pele Então assim A base ela tá super recomendada Por mim Eu gosto muito E este é o vídeo de hoje É um vídeo curtinho Era só pra falar Dessa base pra vocês Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Assim Deixa aqui no comentário Aqui pra mim Que eu vou trazer mais vídeos Assim Tá Aqui pro canal Aliás Eu tenho outros tipos de vídeos Eu vou deixar nos cards Aqui em cima Pra vocês Falando de outras bases Eu quero trazer uma base Mais chiquetosa Outra mais baratinha E boa também Então eu vou colocando Aos poucos Aqui no canal Espero que vocês Tenham gostado bastante Se gostaram Deixa aquele joinha Aí pra mim Compartilha Tá bom Também se inscrevam No canal Tá bom gente Um beijão Pra vocês E até a próxima